Oiêê! Vim aqui com essa maquiagem mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, né? Tá nem um pouco perto de terminar, como vocês podem perceber. Fiz aquele ali em Basiqueiras. Passei só a base, porque hoje... Hoje vamos causar aqui no Nosferô. Por que que a gente vai causar... Como vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, não sei nem por que que eu tô fazendo esse draminha todo aí. É... Hoje, num dia chuvoso, eu cheguei esse aqui, ó. Tá louco. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é o Dermacol, pessoal. E vocês sabem o que que esse cara faz? Eu vou explicar pra vocês o que ele faz. Nossa, segundo ingrediente, parafina líquida. Incrível. Dermacol. Isso aqui é famoso por cobrir até a sua mãe. Ele cobre até a tatuagem. E a gente vai testar isso hoje. Eu vou explicar pra vocês por que que eu comprei o Dermacol. O Dermacol, como ele é conhecido por cobrir muita coisa, eu comprei ele pra substituir o meu corretivo da Tracta, que eu acabei com ele em seis meses. E o meu... E esse aqui também acabou, né? O estilo de finish, que era o que eu usava também. Acabou os dois, eu tô aqui mantendo no cemitério porque eu sou uma idiota. Então eu comprei o Dermacol pra testar. E se eu gostar, eu vou comprar a minha cor. Eu comprei o tom 221, que ele é um pouco mais claro que o tom da minha pele. Ele é conhecido por ter 15%, eu acho que é 15%, de pigmentos na sua formulação. O que significa que esse cara promove cobertura total. E eu não sei se vocês sabem, mas a minha maior insegurança em relação à maquiagem é a minha olheira. Então eu tô sempre procurando algum produto novo de alta cobertura, de cobertura alta, total, pra testar. E eu tive a brilhante ideia de comprar o Dermacol para usar como corretivo. Se eu gostar, eu vou usar como base. O Dermacol, ele é um produto da República Tcheca. Então, o meu chevô, ó, tá aqui, ó. República Tcheca. Ele é da República Tcheca e eu comprei o meu pelo eBay. Olha isso, bicha. Querida. Mas tem que tomar cuidado. Tô tendo muita falsificação de Dermacol por aí. Mas esse é 100% real. Tanto que tá escrito várias coisas em coisas que eu não entendo. Mas ele é de Praga, República Tcheca, tal, tal, tal. E a embalagem dele, ela é... Ela é tipo... O que que é isso? Isso aqui é aço? Não. Isso é ferro? Não. Alumínio! Lembrei! É uma embalagem de alumínio. Vou aproximar. É uma embalagem de alumínio, tá vendo? Aqui atrás tá escrito, feito na República Tcheca. É... Filme Estúdio Barrandov Praga. Vamos abrir? Eu tô com medo de, tipo, zoar a embalagem. Porque como é alumínio, ele abre assim, tá vendo? E aí ele vem lacradinho aqui. Aí o que que você faz? Você pega a tampinha. Já deu uma quebradinha aqui, já. Falam que isso aqui, um pouquinho que você usa... Ai meu Deus, já tô desperdiçando. Um pouquinho que você usa é mais do que o suficiente. Eu acho que eu acertei na cor, porque a intenção era pegar um pouco mais claro do que a minha pele, né? Então eu acho que eu consegui acertar na cor. E a intenção é usar como corretivo. Então eu vou aplicar nas minhas olheiras. Eu apliquei base em todo o meu rosto, exceto aonde eu normalmente aplicaria corretivo. Que é abaixo dos olhos. Ele é praticamente um creme, um gel. E eu vou passar aqui. Ai meu Deus, eu acertei na cor, puta merda. Melhor do que isso, meu bem, só dois disso. Tô muito feliz que eu acertei na cor. Que eu peguei, eu usaria... Se fosse a minha pele normal, a minha base normal, eu acho que seria o 2-2-3. Mas como eu peguei com a intenção de iluminar, eu peguei o 2-2-1. E eu peguei, tipo, só um pouquinho, tá rendendo pra caralho. Eu tô só aplicando, eu ainda não tô espalhando, mas já dá pra ver a diferença. É bem monstruosa. E aí, o que que eu faço? Atualmente eu tô espalhando corretivo com esse pincel da Elf aqui, que é o Flawless Concealer Brush. Que ele é um pincel que, tipo, ele esfumou super bem o corretivo. Então eu vou usar ele... Meu Deus, mano, olha o tanto de produto que tem aqui ainda. Eu vou simplesmente espalhar isso aqui e esperar pelo melhor. Mas, viado, olha a diferença de um lado pro outro já. Mano, eu tô muito feliz que... Cês tão vendo isso? Tipo, vocês tão vendo isso? Tipo, vocês tão vendo? Cês tão vendo? Sério, cês tão vendo? Tá cobrindo... Na câmera... Tá parecendo um pouco mais claro e um pouco mais frio do que tá parecendo pra mim aqui na vida real. Então, fica aí a dica. Agora eu vou, tipo, meio que espalhar com uma esponjinha, apesar disso. Textura super leve. Gostei, já gostei. E aí eu vou assentar com o pó... Eu tô cheia de Dermacocchi ainda. Eu vou assentar com o meu pó de costume. Só de um lado, pra vocês verem como fica. O pó que eu uso pra assentar abaixo dos meus olhos é o pó Banana Powder da Ben Nye. A maquiagem dura o dia inteiro. Então eu tô assentando com o pó. Porque essa base, ela é meio... Ela não é oleosa. Mas ela... Eu acho que quem tem pele oleosa vai ter que assentar essa base. Eu tô passada! Eu tô passada! Gente, só sentei com o corretivo. A câmera tá parecendo super manchada. Caguei na minha cara com esse pó. Não sei o que seria bom pra mim. Mas, olha o corretivo. Tá zerado. E normalmente o que eu faço é... Eu tiro o excesso do... Do Banana Powder. E, bom, vocês já notaram, né? A diferença gritante. Tô muito surpresa. Eu não achei que seria tão bom assim. Tipo, mesmo. Eu vou pegar um pouquinho do Dermacol pra gente ver na minha tatuagem. Eu vou mostrar pra vocês como é que... O quanto ele cobre. Se ele cobre a minha olheira, obviamente ele vai cobrir tatuagem. Então, eu vou mexer no posicionamento aqui pra vocês verem. Essa é a minha tatuagem, tá? Uma tatuagem que eu tenho no braço. Não dá pra ver muito bem, mas... Enfim. É a Melia Arsenic da banda Angels Beach. E a gente vai tentar cobrir o coração. Que tá aqui no centro, ó. Não tô enxergando. Que é todo em preto, assim. Então, vamos ver. Em toda a parte que tava preta... Meu, não tem mais nada. Tipo, dá pra ver bem pouco. Pessoalmente. Eu não sei se na câmera dá pra ver, mas... Tipo... Pessoalmente, mal dá pra perceber. Tipo... Meu Deus, velho. Que bagulho doente. Meu Deus! Eu enchi a minha blusa de porra. É a parte mais escura da minha tatuagem. Ele cobriu praticamente tudo. Se eu que fizesse mais uma camada, ele ia cobrir total. Eu tô passada, viado. Tô sem chão. Eu vou terminar de me maquiar. Vou me arrumar. Vou parecer melhor do que isso, né? Sempre bom. Ok. Agora que eu terminei a minha maquiagem. Eu estou em um particular caso de amor com ela. Vamos conversar sobre o famigerado... Sobre o famigerado Dermacol. Eu comprei ele no Ebay. Mas, como eu falei no começo do vídeo. Você tem que ficar um pouco de olho. Porque no Ebay tem muita coisa falsificada. E se você vai comprar o Dermacol no Wish, por exemplo. Ou no AliExpress. Você pode ter 100% de certeza que é falsificado. Eu comprei o meu original. O meu original veio da República Tcheca. Foi diretamente de um revendedor oficial do Dermacol. Certo? República Tcheca. Tá aqui. Então, tome muito cuidado na hora de comprar o Dermacol. Pra comprar o certo. Tá? Agora vamos falar sobre as minhas considerações. Eu tô assim, passada. Como vocês sabem. Eu já falei isso algumas vezes aqui no vídeo. Eu comprei a cor 221. Que ela é um pouco mais clara do que a minha pele. Então, tipo... Eu comprei o Dermacol pra usar como corretivo. E não como uma base. Por quê? Porque ele promete cobertura total. Então... O que a gente quer, principalmente eu, que a minha parte mais insegura é a questão da olheira. Pra mim, era o que mais importava, sim. Então, eu comprei a cor 221. Em questão de gama de cores, eu não acho que a Dermacol tem uma gama muito boa de cores. Tipo... Ela tende do meu tom... Tipo, do meu tom pra cima, sabe? Do meu tom pra mais claro. As morenas e negras provavelmente vão sofrer bastante na hora de encontrar um tom de base. Se quiser usar como base, vai sofrer pra encontrar como base. E se quiser como corretivo pra iluminar abaixo dos olhos, provavelmente um dos últimos tons, o 223 ou o 224, vão ser... Esse é um ponto super negativo na minha concepção em relação ao Dermacol. Eu acho que deveria ter uma variedade muito melhor de tons do que ela realmente tem. A minha tatuagem saiu um pouco do Dermacol porque eu não assentei. Inclusive, veio uma bula aqui dentro que fala que você tem que passar o primer, depois passar o Dermacol e depois assentar com o pó deles. Como eu não passei o primer e nem assentem com o pó, deu uma saidinha, mas isso resolve passando o maldito primer e passando o maldito pó. De primer eu usei o bálsamo pós-barba da Nivea e pra pó, pra assentar tudo, eu usei o Banana Powder da Ben Nye. Como é uma base de cobertura pesada, você espera que ela seja uma base pesada, que ela fique pesada abaixo dos olhos. E definitivamente não há uma coisa que eu senti com essa base, assim. Ela é uma base... Lógico que ela não é aquela base que você passa, você... Ah, estou sem base. Ah, nem parece que eu tenho base na cara. Não, você sente, você tem, mas não é aquele reboco maldito, tipo, pá pá pá, entendeu? O que que fez, tá ligado? Parece que fez um bolo na sua cara, entendeu? Não, isso não acontece com a Dermacol. No geral, eu tô muito impressionada. Um pouco rende muito. Eu paguei R$45,00. A Dermacol original foi R$45,00. Ela é mais barata do que muito corretivo nacional. Então, isso pra mim é ótimo. O único grande problema pra mim foi a demora. Eu não lembro quando eu pedi, mas fez um pouco mais de um mês. Eu pedi pelo vendedor de B, vou deixar o link do vendedor de B aqui embaixo. E apesar de ter corrido tudo bem e ela ter o rastreamento certinho, ela demorou um pouquinho pra chegar. Demorou, acho que de um... Acho que ela demorou um mês, um mês e meio pra chegar. O que é normal, porque é encomenda internacional e a gente sabe o que acontece com encomendas internacionais. Elas vão, chegam aqui no Brasil super rápido, mas ficam 15 anos em Curitiba pra conseguir liberar. Isso é uma merda, mas é o que acontece. Agora, no geral, eu recomendo o Dermacol? Sim! E eu recomendo o Dermacol como corretivo e pra quem tem muita imperfeição como base também. Pra quem tem mancha de melasma, pra quem tem espinha acne cística, eu super recomendo o Dermacol. Você só tem que verificar, tem que comprar e saber se você não vai ter nenhum tipo de alergia ou hipersensibilidade a esse produto. Porque, pelo fato dele ter parafina líquida na formulação, eu acho que ele pode sim... Ó, ele tem tipo três tipos de petrolatos, mano. Tipo, caralho! Três tipos de petrolatos. Ele tem parafina líquida, ele tem parafina e ele tem petrolato. Então, tipo assim, porra! Tem muito petrolato. Então, pra quem tem um pouco de hipersensibilidade em relação a petrolatos, pode não se dar tão bem com essa base, pode acumular nos poros, pode dar espinha. Se vocês quiserem, eu faço uma postagem no blog falando sobre as minhas impressões. Ou se vocês quiserem, eu atualizo vocês no vídeo. Anne Finn. Então, eu super recomendo essa base. Vou comprar mais pra frente a 223 pra, tipo, ficar cake face on click, entendeu? E ela é muito boa. Cara, eu tô apaixonada. Eu não sei mais o que dizer sobre essa base, a não ser, tipo, comprem se vocês puderem. Ah, outra coisa. Compras no eBay funcionam da seguinte forma. São compras internacionais. Você precisa ter um cartão internacional ou saldo no Paypal para concluir a compra. Tá? Isso é uma merda. Mas eu preferi comprar por fora e pagar 45 reais do que comprar por 150, que é o preço que estão vendendo aqui neste meu Brasil. E eu não sou obrigada e eu não quero ser assaltada. Obrigada de nada. Veio pra mim, chegou tudo certinho. Eu testei, é maravilhosa. Maravilhosa. Recomendo demais essa base. Gente, pó translúcido. Eu não recomendo passar, tipo, um pó com muita cobertura com essa base. Definitivamente não. Um pozinho translúcido bem leve, assim, um talco. Um pó translúcido da HD da Dylos. Tipo, um pó translúcido da HD da Dylos. Uma leve, entendeu? Com um pincel bem fofão. É... Nada de pós muito pesados, porque eu acho que vai ficar cake face mesmo. Tipo, vai... Que, 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 que. Tô apaixonada pelo Dermacol. Valeu muito o tempo de espera. E isso aqui, como eu vou usar só como corretivo, isso aqui vai me durar anos. Vai me durar vidas. Que nem me durou o Studio Finish da MAC. Que eu tô, tipo, muito triste que ele acabou. Mas, foi muito boa essa jornada de 5 anos com ele. Não tinha mais o que dizer, mas agora eu arranjei um novo favorito. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Vou deixar o link do ebay aqui embaixo pra vocês darem uma conferida. E se vocês acharem em alguns outros lugares, como americanos, caralho, 4, que eu sei que vende. Mas eu não vou colocar porque eu nunca comprei por esse site a Dermacol. Então eu prefiro não arriscar. Mas se você quiser arriscar, se você quiser pagar os 150 reais, mesmo se pagar 45. E esperar um pouquinho, fique à vontade, tá bom? Até a próxima aí. Tchau!